Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 17 a 26, depois o versículo 30 e 3. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 26, depois o versículo 30 e 3. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias, que causam mais prejuízo que proveito. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando se reúnem a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e, em parte, eu acredito. É necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura, não tendes casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Devo louvar-vos? Não. Nisso não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazeio em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim, vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas, eu determinarei quando for ter convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos São Paulo fazer uma exortação àquela comunidade de Coríntios, ainda a comunidade de Coríntios. Veja, chegou até os ouvidos de São Paulo que os cristãos ali daquela região, ao se reunirem reunirem para comer a ceia do Senhor, ou seja, para celebrar a Santa Missa. É aquilo que São Paulo vai dizer para nós, no versículo 24 em diante, quando ele diz que aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus, ele transmitiu, e daí ele vai falar aquilo que é a centralidade de toda a Santa Missa. Depois de ter dado graças, partiu o pão e disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazer isto em memória de mim. Depois, do mesmo modo, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beber, diz, fazeu em memória de mim. Isto aqui é a Santa Missa. O costume daquela época era, antes de iniciar a ceia do Senhor, tomar a refeição juntos. Então, os cristãos, os católicos se reuniam, e antes de iniciar o momento de louvor, o momento de ação de graças, o momento da ceia do Senhor, eles tomavam uma refeição fraterna juntos, como se fosse um lanche partilhado. Mas era para todos tomarem juntos. Acontece que alguns se adiantavam e começavam a tomar dos alimentos, a comer e a beber, de tal modo que alguns ficavam com fome. É aquilo que São Paulo vai dizer, mal vos pondes a mesa, cada um se apressa a tomar a sua própria refeição, enquanto uns têm fome, outros se fartam. Muito provavelmente, aqueles que ficavam com fome, eram as pessoas menos favorecidas economicamente, que tinham que trabalhar até um pouco mais tarde, talvez os escravos, que só podiam chegar já em cima da hora. Aquelas pessoas que eram mais ricas, e nesta época, as celebrações eucarísticas, as missas, que hoje nós falamos, eram celebradas nas casas, e provavelmente na casa, das pessoas mais abastadas, provavelmente essas pessoas, já junto com outras, já começavam ali a tomar a refeição, que deveria ser tomada, repito, com todos juntos, ali, mas alguns comiam bastante, se fartavam, e outros passavam fome. E São Paulo vai dizer, para que vocês estão se reunindo? É para tomar a ceia do Senhor, ou para fazer um banquete, e deixar algumas pessoas passando fome? Porque quando a gente vai participar da Santa Missa, quando a gente vai para a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, a Ceia Eucarística, nós precisamos ter o nosso coração voltado, para este momento de oração, este momento de adoração, para o santo sacrifício do altar. Mas naquela época, algumas pessoas iam somente para comer. O principal motivo que levava muitas pessoas a saírem de suas casas, e a irem para o local da celebração eucarística, era a cumilância. E hoje? O que faz muitas pessoas saírem de sua casa, e irem para a igreja? Pode ser que tenha alguém, que vá para a Santa Missa, para se encontrar com outra pessoa, um evento social. Pode ser que tenha alguém que vá para a Santa Missa, para mostrar a sua roupa nova, para desfilar, para mostrar como está bonito, está bonita. Meu irmão, minha irmã, quando nós formos para a Santa Missa, que nós possamos ir com um único desejo, receber Jesus Cristo. Viver um momento de oração, viver um momento de comunhão, de experiência íntima com Jesus. Não para outra coisa. Não é para encontrar uma pessoa, não é para encontrar outra, não é para conversar, não é para se divertir, é para encontrar Jesus Cristo, para poder receber do seu corpo, do seu sangue. Perceba uma coisa, isto aqui que São Paulo escreveu, ele escreveu lá pelo ano 55. Jesus morreu mais ou menos, foi assassinado mais ou menos em 33, depois de Cristo. Então, muito tempo se passou, mas já naquela época, as pessoas celebravam a Ceia Eucarística Santa Missa. Por isso, isso está no centro da nossa fé. Por isso, nós devemos ter esta importância fundamental da Santa Missa na nossa vida. todos os domingos, todos os dias, que nós vamos participar da Santa Missa, que nós busquemos ir para receber Jesus Cristo, para encontrar o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.